Música Nossa, derrubou a estátua, velho Eu ia lá e abriu o carro Nossa, velho do céu Agora a água vem pra cá Música Música A água está chegando aqui Tranquei, aí eu tranquei Meu Deus Meu Deus do céu Misericórdia Meu Deus do céu Meu Deus Música Música Cadê ele? Olha ali, olha ali É linda Olha, ai meu Deus do céu Música 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 Música